O Senhor vai acendendo luzes, quando vamos precisando delas O Senhor vai acendendo luzes, quando vamos precisando delas O Senhor vai acendendo luzes, quando vamos precisando delas O Senhor vai acendendo luzes, quando vamos precisando delas O Senhor vai acendendo luzes, quando vamos precisando delas O Senhor vai acendendo luzes, quando vamos precisando delas Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a irmã Simone, sou diretora-geral do Externato Santo Antônio Sejam todos bem-vindos a este nosso momento de reflexão Como todos vocês sabem, a Bíblia é para nós a palavra de Deus revelada A forma pela qual Deus entra em diálogo conosco Na história da humanidade e na história de cada um de nós Já faz alguns anos que nós do Externato Santo Antônio Tendo em conta esta importância da palavra de Deus em nossa vida Nos propomos de oferecer às pessoas que trabalham conosco E também às comunidades paroquiais Uma reflexão que nos ajude a aprofundar o livro Que nos é proposto para o mês da Bíblia de cada ano Neste ano um tanto atípico por causa desta pandemia que nos assola Estamos realizando esta reflexão online Pedindo também a Deus que esse tempo possa passar rápido E no próximo ano possamos refletir presencialmente de novo Espero que todos vocês se sintam acolhidos e bem acolhidos Mesmo que virtualmente Que refletindo sempre mais a palavra de Deus Possamos nos tornar palavras encarnadas Que espelhem a beleza do Deus da vida Que nos quer todos no seu amor Boa reflexão para todos Boa noite, é com muita alegria que iniciamos a nossa 12ª Noite Bíblica É um evento muito importante que o Externato Santo Antônio Oferece gratuitamente todos os anos É uma forma de nós celebrarmos o mês da Bíblia E também nos aproximarmos mais desta grande carta de amor de Deus Para com todos nós E este ano, nesta nova modalidade de presença Estamos fazendo neste formato online Mas claro, sempre com a mesma dedicação O mesmo empenho e o mesmo amor pela palavra de Deus E um carinho muito grande por todos que fizeram a inscrição E também por todos aqueles que nos acompanham aqui no nosso canal Do Externato Santo Antônio Seja bem-vinda, seja bem-vindo Compartilhe este momento de aprofundamento bíblico E este ano, o livro proposto é o livro do Deuteronômio É um livro que nos mostra que Deus está conosco no caminho Antes de entrarmos na leitura, na reflexão do livro do Deuteronômio Vamos ouvir umas dicas preciosas de como podemos entender E fazer uma experiência incrível de qualquer texto bíblico Vou compartilhar com vocês uma experiência que fiz Quando estava em um contexto de inserção missionária Eu fiz um curso bíblico com um biblista Que trouxe a vivência da palavra de uma forma muito simples e muito prática Porque às vezes a gente quer ter aquela experiência com a palavra de Deus Quer trazê-la mais perto de nós, na nossa vida, na nossa vivência E às vezes a gente corre o risco de se perder, vamos dizer assim Devido a situações, a correrias, a tantas outras dificuldades Mas o que foi mais marcante nesse curso bíblico Foi se aproximar da palavra de uma forma muito simples, muito prática E isso foi o que o assessor fez, o biblista, de forma muito brilhante E muito marcante E eu trago até hoje essa ferramenta Porque naquele curso bíblico ele trouxe a nossa vivência com a palavra Essa aproximação da palavra Comparando com a prática do garimpo Onde para se extrair o ouro, ter contato com o ouro Você precisa de ferramentas E assim ele também traz isso para nós Para fazermos essa experiência profunda de oração, reflexão e contemplação da palavra Precisamos ter as ferramentas também Para que a gente não perca a riqueza, a preciosidade que cada texto bíblico traz Então quero compartilhar com vocês Exemplificando a partir de um texto bíblico que escolhi aqui Está em Lucas 10, versículos 38 ao 42 Estando em viagem, entrou numa aldeia E certa mulher, chamada Marta, recebeu-o em sua casa Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor Escutando-lhe a palavra Marta estava ocupada pelo muito serviço Parando, por fim, disse Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha fazer o serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude O Senhor, porém, respondeu Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas No entanto, pouca coisa é necessária Até mesmo uma só Maria, com efeito, escolheu a melhor parte Que não lhe será tirada Então, essa ferramenta que o biblista trouxe É essa análise do texto bíblico Quando a gente tem contato com a palavra de Deus Com o texto bíblico A gente vai fazer análise Seguindo algumas orientações Primeiramente Quem? As pessoas que aparecem no texto Quem são as pessoas que aparecem neste texto? Nós vamos perceber Marta, Maria e Jesus Onde? O lugar Em qual lugar eles estão? Aqui vamos perceber que é na casa Marta, acolhe Jesus em sua casa O que dizem? Aqui vamos prestar atenção nos verbos e nos diálogos O que estão conversando? Quais são os verbos mais fortes? Quais são os verbos mais evidenciados? Aqui um dos verbos é o verbo escutar Que é a atitude de Maria, a ação de Maria Escutar o Senhor O que fazem? Vamos prestar atenção às ações O que cada um está fazendo nessa cena bíblica? Também vamos descobrir e refletir sobre que conflitos Há conflitos nesse texto? Aí a gente vai perceber Confrontos, quais são Diferenças Tudo nessa passagem bíblica A gente vai observar Com esse olhar atento Esse coração contemplativo Para ir adentrando no estéreo da palavra E trazendo isso para a nossa vida Que face aparece de Deus Jesus sempre está revelando o rosto de Deus E a gente vai prestar atenção Em cada texto bíblico E fazer essa experiência Que face aparece de Jesus E aí cada um novamente vai fazer essa experiência pessoal E descobrir qual o rosto de Jesus está evidenciado Em cada texto bíblico E isso é algo muito pessoal também Por isso que esses exemplos eu não vou dar Porque cada um vai ter esse olhar Essa revelação também Daquilo que Deus quer mostrar E aí concluindo O que me diz esse texto hoje? O que ele traz de novidade para mim? De iluminação De crescimento espiritual Então essa palavra vai dizer algo Exclusive e particular para vocês Então essa de forma bem simples É um compartilhamento Dessa experiência Porque para mim foi muito válida Naquele texto bíblico Sair com ferramenta Sair com algo assim concreto E me acompanha na caminhada até hoje Então toda vez que estou diante da palavra Começa a surgir Essas perguntas aí Quem? Onde estão? O que dizem? O que fazem? Se há conflitos? Se há confronto? Se há diferenças Que face aparece de Deus Que face aparece de Jesus Do que esse texto diz para mim hoje Essas dicas realmente são muito valiosas Porque elas nos aproximam do texto bíblico E fazem com que a página da Bíblia Esteja em consonância com a página da minha vida Olá meu irmão e minha irmã Eu sou o professor René Evangelista Professor de Ensino Religioso Do nono ano de Ensino Médio E nesse mês de setembro Com muita alegria Comemoramos o mês da Bíblia O mês da Palavra de Deus Comemoramos no mês de setembro Porque no final desse mês Celebramos a festa de São Jerônimo Uma figura muito importante Um dos primeiros tradutores da Bíblia Que traduziu das línguas originárias O hebraico, o aramaico e o grego No início do cristianismo Para a língua popular daquela época Que era o latim E é uma tradução chamada vulgata Porque exatamente no vulgo No latim era popular A pedido do Papa Então ele é esse grande tradutor Da Palavra de Deus No qual o objetivo era fazer Que o povo compreendesse A Palavra de Deus Por isso que esse mês de setembro A ACMBB, a Igreja Católica Celebra o mês da Bíblia O mês da Palavra de Deus E cada ano Nós temos uma temática Um livro Para estudar Para meditar em família Nós como comunidade educativa Neste ano O livro escolhido Foi o livro do Deuteronômio Do Antigo Testamento Faz parte dos cinco primeiros livros da Bíblia Chamado de Pentateuco Torá E nós vamos meditar um pouquinho Esse livro tão importante Na nossa tradição Deuteronômio Que se a gente pegar a tradução Seria a segunda lei NOMOS Lei Deuteronômio Segunda Porque essa primeira lei Seria aquela que Moisés Que Deus revelou ao Sinai Então é um livro Bem complexo Quando a gente fala dos textos Da redação da Bíblia Todo livro da Bíblia Ele precisa estar Precisa ser lido dentro de um contexto Eu gosto de dizer que todo texto Fora do seu contexto Vira um pretexto A gente tem interpretações erradas Como fundamentalismo bíblico Achar que a Bíblia é um livro de ciência E não saber o que nós chamamos em teologia De ter uma hermenêutica A interpretação correta Da palavra de Deus que vem Nos trazer vida E vida em abundância E esse é o objetivo Do livro do Deuteronômio O seu processo de redação Demorou cerca de quase quatro séculos Então veja Não foi escrito num único período Mas em períodos bem complexos Desde o Israel pré-estatal Entramos no período da monarquia Depois no texto pré-exílico No exílio da Babilônia Em 587 Depois com a reconstrução No pós-exílio de Esdras e Neemias Então é um texto Um processo longo Mas que se tivermos um filtro Vamos entender ali O cerne dessa palavra de Deus É que vem nos iluminar O livro do Deuteronômio É um livro muito importante Para três grandes religiões Não só para nós cristãos Para os judeus Também para os muçulmanos Os judeus rezam todos os dias Uma oração que está lá No livro de Deuteronômio Quando eles rezam Ouve Israel, Senhor teu Deus Ele é o único Senhor Em hebraico Shema, Israel, Adonai Eles continuam a oração Então é um livro que marca muito E no Novo Testamento É o livro do Antigo Testamento Mais citado nos Evangelhos Mais de 200 vezes Nós vamos ver daqui a pouco Entender também que O livro do Deuteronômio Antes de ser apenas um livro Ele se transformou em um movimento Chamado Movimento Deuteronomista Que pregava uma reforma Ao povo para voltar a seguir A lei Por isso Deuteronômio A segunda lei Para voltar a lei E aos atos de Deus A gente precisa sempre ler Eu falo que a página da Bíblia Deve se misturar com a página da vida Como fez o nosso pai fundador São Luís Scrosop No texto bíblico Iluminar a realidade Naquele tempo tão difícil Onde meninas órfãos Estavam sendo abandonadas Para nós Eu, você Todos nós Sermos luz no mundo Principalmente nesse tempo de pandemia O livro do Deuteronômio Então vem nos dar Esta chave de leitura da realidade O livro do Deuteronômio E em outros textos da Bíblia também Nós temos várias teologias Ou seja Como foi um texto Que demorou o seu processo redacional Foi escrito em muitas mãos E cada um tinha ali Uma visão de Deus É como hoje Você liga a sua televisão Cada um falando de Deus De teologia E nós precisamos Ter o discernimento Para saber Essa teologia Ela é de Deus Ela leva a vida Ela tira a opressão do outro Ou não A gente tem que aplicar isso também Na leitura da palavra de Deus Ela A gente tem a inerrância Da palavra de Deus Ou seja A Bíblia Ela não erra na matéria de fé Mas Quando nós entramos em outros campos Como a ciência Como a cosmologia A Bíblia Se você perguntar para a Bíblia Por exemplo Como o mundo foi criado Às vezes o erro está na pergunta Como nós fazemos Agora se você perguntar Quem criou o mundo Quem criou o universo A Bíblia Ela não é um livro de sina É um livro de fé E o livro de Deuteronômio Vem nos mostrar Que essa fé Quando eu sigo a lei do Senhor Que agrada a Deus Sem oprimir o outro Isso é vida Isso não é opressão O Deuteronômio Ele tem ali Essa figura central E até alguns manuais Vai dizer Olha Moisés foi o redator do livro Não É a figura principal A gente tem ali Do capítulo 12 26 É uma releitura Muito importante Do êxodo Então a figura de Moisés É muito importante São releituras Que nós vamos Que o povo vai fazendo Ao longo de muitos séculos Para enxergar ali A mensagem A mensagem e a palavra de Deus Então o Deuteronômio Se apresenta Como os ditos de Moisés Os relatos As palavras Por isso que muitas vezes A gente vê Esse processo Redacional Também uma outra coisa importante No livro Do Deuteronômio Que vai ser colocado É a figura É a figura da vida É a figura da vida De promover vida Essa lei que deve trazer em nós Uma preocupação Por exemplo Com os pobres Com os órfãos Com as viúvas Com os estrangeiros Porque assim como Na nossa época Naquela O estrangeiro Era visto como Ninguém Não tinha direito Era uma teocracia E a gente se pergunta Quais são Os estrangeiros De hoje Quais são os órfãos Pessoas que são Abandonadas Eu brinco Que as vezes eu falo Crianças que são Órfãos de pais vivos Sim A necessidade do carinho Do afeto O livro Do Deuteronômio Vai chamar muita atenção Para a gente olhar Para o órfão Para a viúva Onde naquele contexto A mulher não tinha Nem voz E nem vez E hoje Muitas vezes A mulher explorada Nesse tempo de pandemia A violência contra a mulher Tem aumentado muito Então nós Teremos que estar atentos A isso E aos pobres É importante A gente partilhar A pandemia vai passar Esse coronavírus Vai passar Mas e a fome E as pessoas Que estão sofrendo Então é um livro Que nos convida A solidariedade E para a gente ler A chave do Deuteronômio Não podemos esquecer Que é a figura De Jesus Cristo Né? Ou seja Ele veio trazer vida Em vida Em abundância Toda lei Que ensina E que prega A defesa da vida O compromisso Com o outro Essa lei É a lei de Deus Agora uma lei Que oprime Uma lei Que escraviza Uma lei Que aliena Nós devemos Estar atentos Então essa é só uma introdução Nós vamos entrar agora Com o Cleberson Conhecendo um pouquinho mais Na leitura Do Deuteronômio E após essa excelente contextualização Do professor Renan Sobre o livro Do Deuteronômio E também O motivo pelo qual Celebramos o mês da Bíblia No mês de setembro Vamos Aí continuar Com o nosso conteúdo Lembrando que O nosso objetivo aqui Não é fazer Um grande aprofundamento Sobre o livro Do Deuteronômio Mas despertar Criar aqui uma chave De leitura Te levar A fazer uma experiência Com esse livro Tão profundo E também Que você possa Lê-lo No decorrer do mês De setembro E faça essa experiência Também De caminhar Com Deus Fazendo sempre Essa ligação Com a sua vida Lembrando que A base para a nossa reflexão É o subsídio Bíblia Gente Gentilmente oferecido Pela livraria Paulus Está disponível Para download Depois Se você quiser Aprofundar mais Esse material Estará também Disponível Aqui no nosso link E vamos Para esse nosso Primeiro tema Deus ouve O clamor Do povo Eu peço Que você Pegue aí A sua Bíblia E vamos Ler no livro Do Deuteronômio Capítulo 26 Versículos Do 4 ao 11 Que diz o seguinte O sacerdote O sacerdote Receberá o cesto De sua mão E o colocará Diante do altar Do Senhor Seu Deus Então você Tomando a palavra Dirá Diante do Senhor Seu Deus Meu pai Era um arameu Errante Ele desceu Ao Egito E aí Residiu Com poucas pessoas Depois Tornou-se Uma nação Grande Forte E numerosa Os egípcios Porém Nos maltrataram E humilharam Impondo Uma dura Escravidão Sobre nós Chamamos então O Senhor Deus De nossos Antepassados E o Senhor Ouviu A nossa voz Ele viu A nossa miséria Nosso Sofrimento E nossa Opressão E o Senhor Nos tirou Do Egito Com mão forte E braço Estendido Em meio A grande terror Com sinais E prodígios E nos trouxe A este lugar Dando-nos Esta terra Uma terra Onde corre Leite e mel Por isso Aqui estou Senhor Com os primeiros Frutos da terra Que tu me deste E você Colocará Os primeiros Frutos Diante do Senhor Seu Deus E se prostrará Diante Dessa palavra Podemos Refletir Qual é Qual é a realidade Que transparece No texto Qual é a imagem De Deus Que aparece No texto E qual é A mensagem Do texto O texto Nos faz recordar Uma experiência Muito forte De Deus A partir Do êxodo Do povo De Israel O êxodo É essa decisão Da saída Da escravidão No Egito Para a busca Pela terra Prometida Essa terra De abundância Que Deus promete Aqui nós vemos A gratidão O livro Do Deuteronômio Ocorre Neste intervalo Entre A saída Da escravidão Do Egito E a chegada A terra prometida Nesse intervalo Entre a saída E a chegada Então é muito forte A experiência Do êxodo A experiência Desse Deus Libertador Esse Deus Que ouve O clamor Do povo E o liberta É interessante Também observarmos Que é um Deus Que se põe a caminho É um Deus Que caminha Com o povo Se formos Olhar Geograficamente A distância Entre O Egito E Canaã Tem em torno De 600 quilômetros Dependendo da rota De 600 a 1000 quilômetros Algumas caravanas Faziam esse trajeto Em até um mês E aí Fica Para nós A seguinte questão Por que essa demora De 40 anos De caminhada É claro Que tem toda Uma simbologia Bíblica De 40 anos O número 40 Também é um número Muito simbólico Na Bíblia Mas Durante esse tempo O povo Foi amadurecendo Foi criando A sua identidade Como povo E também A sua intimidade Com Deus Eram pessoas De várias experiências Que se uniram Nessa experiência Com o Deus Libertador No deserto É um Deus Que sempre estende A mão Através Da solidariedade De outras pessoas E você Conhece alguma História De alguém Que saiu De sua terra Foi para outra terra Em busca De melhores condições Que enfrentou Os desafios Do caminho Que fez uma experiência De crescimento De autoconhecimento E uma experiência De Deus Nesse caminho E hoje celebra A generosidade De Deus Talvez essa possa Ser a sua história A minha história De êxodo De saída E aí cabe A pergunta Qual é A sua travessia Hoje Qual travessia Você está fazendo Qual é O seu êxodo Como o professor Renan falou É importante Que Que tenhamos Essa proximidade Entre A página Da Bíblia E a página Da nossa vida Vamos colocar Aqui também A nossa experiência De vida Qual é O nosso Clamor Hoje Para Deus Qual é O nosso Grito Qual é A nossa Súplica Qual é O nosso Desejo De liberdade Qual é A experiência De Deus Que me sustenta Na caminhada E como Eu manifesto A minha Solidariedade Para com Aqueles Que mais Sofrem Eu recordo Aqui Uma frase Da espiritualidade Da família Da providência Das irmãs Da providência Que diz o seguinte Que nós Somos chamados Para sermos Os braços De Deus No mundo Para fazermos As vezes De Deus De Deus Na vida Das pessoas Na vida Dos mais Necessitados Um outro aspecto Muito importante Do livro Do Deuteronômio É o seu compromisso Com a vida digna Para todos Não só Não só hoje Como algumas Nações Se colocam Superiores As outras Naquele tempo No período Bíblico No Israel Antigo Também era a Mesma coisa E no capítulo 24 Do Deuteronômio Dos versículos 10 Até o 22 A gente tem Um trecho Muito importante Sobre o compromisso Da vida Principalmente Dos mais Necessitados Então Eu vou ler Aqui alguns Versículos Você pode Acompanhar Está no capítulo 24 Do versículo 10 Até o 22 Deuteronômio 24 Dos versículos 10 Até o 22 Eu vou ler Alguns trechos Começa dizendo Assim No versículo 14 Não explore O assalariado Necessitado E o pobre Seja ele Um de seus irmãos Seja ele Um migrante Que vive em sua terra Nas portas da cidade Por esse trecho Nós vemos Que é um contexto Parecido com o hoje Eu falo que a Bíblia Não é um livro do passado A Bíblia Ela é Um texto Atual Que ilumina A nossa ação No mundo Um jeito de ser No mundo Tem até uma música Que a gente cantava Tua palavra É lâmpada Para os meus pés Luz para o meu caminho Nós que fomos batizados No dia do batismo Você recebeu Ali uma luz Seus pais e padrinhos Seguraram E o padre disse Receba a luz de Cristo A luz Que também se refere A palavra de Deus E olha que interessante Não explore O assalariado Gente No Brasil E no mundo Quantas pessoas Não vivem Elas sobrevivem Um salário indigno Veja a aposentadoria De muitas pessoas Idosos Que gastam 80% Do seu Ordenado Com remédios Né Essa pandemia Alguns estudiosos Estão dizendo Que a crise econômica Ela vai estender Até 2024 E quem sofre mais Com isso Os pobres A ONU está muito Preocupada com a miséria E com a fome Graças a Deus Sabemos que Daqui a alguns meses Né O mais rápido possível Com a vacina Vamos superar A pandemia Mas É E os entraves Econômicos Que nisso vai surgir Então a Bíblia Também Ela não é um livro Só espiritual Ela reflete também A nossa conduta Como lembra o Papa Francisco Né Nossa conduta política Também Não é partidária Mas a política Como um meio De exercer a caridade Então não explorar O assalariado Não explorar O pobre Nem o migrante Aquela pessoa Que está Em uma situação De mudança De se colocar Na situação Nós vemos Tantos Tantas pessoas Vindo pro Brasil Nessa diáspora Que está acontecendo Seja ela do mundo Africano Do mundo Muçulmano Então a gente Precisa acolher Acolher os nordestinos Acolher os negros Acolher as crianças Acolher a todos Porque A palavra de Deus Não nos coloca Pessoas maiores Ou menores Todos somos iguais Perante Deus Então não explorar O assalariado Um outro trecho também No versículo 17 Diz Não distorça O direito Do migrante E do órfão Nem tome Como penhora A roupa Da viúva Então O órfão Naquela sociedade Paternalista O órfão Ele não tinha Voz e nem vez Não é igual Hoje que nós temos Uma legislação Que ampara As crianças Não Eles ficavam ali Muitos Tinham que se prostituir Ou trabalhar De forma escrava A gente chamava De corveia Que era uma forma De uma espécie De um trabalho escravo E a palavra de Deus Diz Não explore Essas pessoas Acolha Não explore Não tome Como penhora A roupa Da viúva Na sociedade judaica A figura do homem É muito importante E uma vez Que ela ficava viúva Ela também perdia Todos os seus direitos Virava uma Uma moradora de rua Na linguagem de hoje E a palavra de Deus Fala exatamente Para não explorar Veja As As Pessoas mais simples As mais vulneráveis Da nossa sociedade Lembre-se Você foi servo Do Egito E daí Deus te tirou O livro do Deuteronômio Nos reporta Fazer memória Uma sociedade Uma família Uma pessoa Que não vivencia Sua memória Dificilmente Encontrará felicidade Memória do que? Se hoje nós estamos Nessa situação Seja econômica De status Lembre-se Nem sempre foi assim Na sua família Olhe para os seus Antepassados Como é que foi a vida Do seu pai Do seu avô Do seu bisavô Eu remonto a minha Meu bisavô Veio da Angola Escravo Veio na situação Difícil Veio para a Bahia Meu avô Fugiu Veio Pegando carona Chegou até O interior de São Paulo Sem analfabeto E aí Meu pai Nasceu naquele contexto Veio para São Caetano Numa época Em que São Caetano Tinha muito Curtiço É uma situação Muito complicada E aí Eu e meu irmão Nascemos Então nunca Esquecer Que se hoje Nós estamos Passando por uma situação Talvez melhor Financeiramente Ou na família Lembrar do passado Fazer memória Não vou explorar O outro Porque eu sei Que no antepassado Ou melhor Os meus antepassados Foram explorados Muitos Talvez de vocês Seus antepassados Sua árvore genealógica Vieram fugir Da pós-guerra Da segunda guerra mundial Então assim Fazer memória Lembrando aquilo A regra de ouro Que Jesus ensina Não faça ao outro Aquilo que você Não gostaria Que fizesse A você mesmo Então isso é muito importante A gente retomar Versículo 19 Quando você estiver Fazendo colheita E em sua plantação Deixar para trás Um feixe Não volte para pegá-lo Fica para o migrante O órfão e a viúva Ou seja Aquele resto Que ficava na colheita Aquilo que fica assim Então deixa A Bíblia está dizendo Deixa um pouco ali Para os pobres se alimentarem Não tira tudo Partilhe Nesse tempo de pandemia Você tem partilhado? Partilhado Ah Renan Mas está difícil Olha O velho ditado Que as nossas avós Nos ensinavam O pouco com Deus É muito Partilhar um quilo de arroz Partilhar Um sorriso Partilhar uma ligação Porque não Quantas pessoas estão sofrendo Nesse tempo De pandemia De isolamento social Fazer uma ligação Não só para os familiares Mas pegar números aleatórios E dizer Olha Eu estou aqui Eu me preocupo com você Como é que você está Principalmente aos idosos Então o trecho Se preocupa muito com os pobres O Papa Francisco diz uma coisa Quem se arrisca a passar longe dos pobres Se arrisca a passar longe de Deus Repito Quem se arrisca a viver longe Pobre lá Eu aqui O problema é deles O governo que resolve Lembre-se Jesus Nasceu num lugar simples Pobre Nasceu de uma mulher simples Maria de Nazaré Então a gente Essa é a nossa missão De cristãos Como comunidade educativa Então o trecho Nos reporta a isso Não volte pegá-lo Mas deixe para o migrante O órfão E a viúva Desse modo O seu Deus Há de abençoar você Em todo o seu trabalho Em suas mãos Então o trecho Reporta muito essa questão Lembre-se Você foi servo no Egito É por isso que eu mando Agir desse modo Não esqueça Aqui Deus está fazendo um puxão de orelha Dizendo Olha Vocês foram escravos lá no Egito Por faraó Não escravize agora Para terminar esse momento Uma pergunta para vocês Responder aí em família Será que muitas vezes As nossas atitudes Com o outro Com o próximo Não são atitudes De escravidão Não são atitudes De exploração Não são atitudes De isolamento Não social Mas um isolamento De não se comprometer Com a dor do outro É importante a gente parar E pensar Continuando a nossa reflexão Outro tema que merece Muito destaque É a festa da Páscoa A celebração da Páscoa Que é esse grande momento Na vida do povo hebreu Entretanto Como nós estamos falando Da opressão do povo Este povo também era oprimido No contexto religioso Como assim? Como que o povo era oprimido Religiosamente? A festa da Páscoa Sempre foi celebrada Desde sua origem Como uma festa de partilha Originalmente A festa da Páscoa Era celebrada por pastores Para pedir proteção Ao rebanho E à família E no final Sempre essa festa Era celebrada Em comunidade Como uma grande partilha Mais tarde Após o êxodo Após a saída Da escravidão do Egito A festa da Páscoa Passou a ser celebrada Também nesse contexto comunitário Com a grande solidariedade Essa celebração Do Deus que nos liberta Sempre nesse contexto De solidariedade De celebração comunitária Então o povo Os anciãos Os pastores Os camponeses Todo mundo celebrava Junto Tinha essa grande importância Celebrativa E comunitária Entretanto No ano De aproximadamente 620 a.C. No tempo De Josias A festa da Páscoa Começou a ser celebrada Como a festa do Estado Então ganhou um novo sentido E ao ser assumida Como grande festa do Estado Centralizou-se A celebração Dessa festa No templo E é o que nós vamos Ver em um trecho Do capítulo 16 Do livro De Deuteronômio Então eu peço que você Pegue aí A sua Bíblia Deuteronômio 16 Versículos De 1 a 8 Eu vou ler apenas Algumas partes aqui Só para reforçar Essa questão da lei Aqui No contexto celebrativo Diz o seguinte Respeite o mês De Abib Celebrando uma Páscoa Para Javé Seu Deus Porque foi Numa noite Do mês de Abib Que Javé Seu Deus Tirou você Do Egito Sacrifique Para Javé Seu Deus Uma Páscoa Ovelhas e bois No lugar Que Javé Seu Deus Tiver escolhido Para aí Fazer habitar O nome dele E no capítulo 5 Também reforça Essa questão Do lugar escolhido O lugar que Javé Escolheu Diz assim Você não poderá Sacrificar a Páscoa Em qualquer cidade Mas somente No lugar que Javé Seu Deus Tiver escolhido Aqui reforça Mais uma vez Essa questão Do lugar escolhido E no capítulo 7 Também reforça Esse lugar Que Javé Escolheu Você a cozinhará E comerá No lugar Que Javé Seu Deus Tiver Escolhido Muito bem Aqui já dá Para a gente entender Um pouco Esse contexto Como foi dito Já anteriormente O livro do Deuteronômio Foi escrito A muitas mãos Então muitas pessoas Contribuíram Na construção Do livro Do Deuteronômio Isso foi se dando No decorrer dos séculos Foi passando De geração Em geração Muitas experiências Com Deus A experiência De um povo Que foi se unindo A experiência De povos também De várias realidades Então A melhor comparação Que eu vi Para o livro Do Deuteronômio Foi a da coxa De retalhos Feita por vários Tecidos Um tecido Ora mais velho Um tecido Mais novo E que no final Se coloca um forro Nessa colcha E esconde-se As costuras Mas no nosso Estudo bíblico A gente vai tirando Esse forro E percebendo Que existem ali Vários tipos de costura O que acontece aqui? Dependendo do contexto Em que foi escrito Ou transmitido O conteúdo Do livro Tem uma influência Neste No capítulo 16 Aqui É bem perceptível Essa Questão da lei De Reforçar Que O lugar Onde deve ser Celebrada A Páscoa É O templo Então Aqui Houve a centralização Da festa Da Páscoa No templo Qual que é o problema? Qual a intenção De quem Administra O templo? A quem Ele paga Tributo A quem Favorece E a quem Explora Quem ganha Em detrimento De quem Aqui? Existem algumas Passagens Inclusive No Novo Testamento Em que Jesus Critica Essa estrutura Do templo Uma delas É a passagem Dos vendilhões Do templo Em que Jesus Expulsa Os vendilhões Da porta Do templo Por que? O templo Era o lugar Onde se reunia O maior número De pessoas Onde se reuniam Pessoas De diversos lugares Então Era um lugar De grande Aglomeração De pessoas Agora Imaginem Vocês Que Para você Entrar no Templo Você teria Que Realizar Uma oferta Geralmente As pessoas Ofereciam Os seus Melhores Animais Para Deus Animal Inteiro Com sinal Dessa Gratuidade Entretanto Não era todo Mundo Que tinha Essa condição Você imagine Por exemplo Um camponês Que morasse Distante Do templo Ao tomar Lá O seu Melhor Biserro Para se Deslocar Até o Templo Vários Dias De caminhada Vários Dias De caravana Pelo Deserto Até chegar No templo Esse seu Animal Já estaria Desnutrido Muitas Pessoas Estavam ali Para vender As ofertas E às vezes Compravam Dos camponeses Por um preço Muito baixo E aí O evangelho Chama de Cambistas Compravam Por um preço Baixo Dos camponeses E vendiam Por um preço Muito mais alto E aí Dividiam Os tributos Com o templo Que dividia Com o Estado E isso Causava Uma divisão Por quê? E quem Não tivesse Condições De Oferecer Quem não Tivesse Condições De Adquirir Uma Oferta Para Sacrificar No Templo Não Conseguiria Entrar A grande Crítica É Que religião É essa Que divide Quem pode E quem não Pode Ter acesso Ao templo Ter acesso A Deus Fazendo essa Ponte com o Novo Testamento Essa revolta Assim De Jesus Contra Essa estrutura Que estava Dividindo Estava Escravizando Estava Oprimindo A religião Deve Nos fortalecer Para a nossa Solidariedade Para a nossa Caridade Para estender A mão Ao próximo Assim como Deus Caminha com Seu povo O liberta E deseja Uma vida De abundância Para todos Esse mesmo Movimento Deve nos Impulsionar No serviço Da nossa Religião De amor Ao próximo De solidariedade De querer Também Que o outro Se liberte Libertar o outro Da opressão Essa reflexão Sobre A centralização Do templo A palavra De Deus Deve sempre Nos inspirar Atitudes Que nos Libertem Para o amor Para o serviço E para a solidariedade Como a festa Da Páscoa Sempre foi Para o povo Essa grande Festa Da partilha Da comunhão Com Deus E da comunhão Com os irmãos Isso deve ser Resgatado Porque Deus Quer a libertação Não apenas A libertação De um Opressor Político Mas A libertação Plena Do ser humano A realização Plena Isto é salvação Na raiz da palavra Salvação Está a plenitude Da saúde Deus Deseja A libertação Plena Do ser humano Isso nos Convoca A lutarmos Contra Qualquer Tipo De opressão Que esteja Nos impedindo E impedindo O nosso Semelhante De viver A sua Libertação Um outro tema Importante Que o livro De Ter o Nome Trabalha É a questão De como nós Lidamos Com o poder E naquela época Onde o livro Perpassa Desde o tempo Pré-estatal A monarquia A figura Do rei O exílio Babilônico Também A reconstrução Por conta Dos persas A reforma De Esdras E Neemias Surge um tema No capítulo Dezessete No versículo Catorze Seguinte Que é Os crimes Dos governantes Provocam Crise E o sofrimento Do povo O livro De Deuteronômio Faz uma crítica Religiosa Mas também Política E aqui eu queria fazer um parênteses Porque às vezes Quando nós escutamos a palavra política Relacionado com religião Com a Bíblia Causa em nós uma estranheza Mas não deve ser assim A doutrina social da igreja Nos recorda que a política É o bem supremo No qual nós podemos fazer caridade Ao outro Por excelência Ela é um meio de caridade Lembrando a palavra política Polis Do grego Que significa cidade A organização da cidade A vida A palavra de Deus Que veio trazer vida A vida se dá No convívio da cidade E o problema é Quando aqueles Que tem o poder Para servir O próximo Acabam usurpando Esse poder E servindo A si próprio E aos seus interesses Então o capítulo Dezessete Vai falar Sobre a questão Do rei Qual a conduta Qual a postura Quais as características Éticas de um rei E o texto Começa dizendo assim Um rei Não deverá Multiplicar os cavalos Nem fazer Que o povo Volte ao Egito Para multiplicar A cavalaria Pois Javé disse a vocês Nunca mais Voltem por esse caminho Ou seja A figura Da retidão Do rei De como ele lida O poder É interessante Que para nós Cristãos A partir da palavra De Deus O poder É visto Como serviço Sim Existem pessoas Todos nós Temos um certo poder Em determinadas situações Na empresa Em casa Com os bens Próprios Mas A pergunta é Como eu lido Com o poder O poder Está a serviço Do próximo Ao promover O bem Ou Com o poder Eu escravizo Com o poder Eu humilho Com o poder Eu acabo Deixando as pessoas A margem É essa A crítica Profética Quando a gente Escuta a palavra Profetismo É a denúncia Da mentira E falar a verdade A verdade Liberta Então o texto Ensina o exercício Do poder Como serviço Do direito E da vida A começar Pelos mais simples A começar Pelos mais simples Então A história Da dinastia Dos reis de Israel A gente vê muito isso Os reis Que são escolhidos Por Deus A usurpação Do poder O poder Sobe a cabeça Ouro Dinheiro Uma vida desregrada O pecado E isso Não faz só A si mesmo Como vítima Mas os demais Os que mais sofrem O texto ainda diz E também Vós reis Não Vocês não deverão Multiplicar Para si A prata E o ouro Ou seja Não Buscar o poder Para o meu bem Para servir Para eu ser Realizado Feliz Ou os meus O poder está A serviço Do bem Comum Do bem comum Gente Quando nós Vemos a situação Mesmo nessa pandemia Mas no mundo Tanta fome Tanta miséria E qual é o problema? Poucas pessoas Têm muito E muitas pessoas Têm pouco A injustiça A miséria Não é um projeto De Deus Se a gente Falar assim Ah não Mas isso sempre existiu Não Mas não é um projeto De Deus Não E não é um problema De Deus É um problema Nosso Nós devemos resolver Porque Deus quer Que o direito E a justiça Possa reinar Na sociedade Isso é fundamental Não é um Deus De alguns É um Deus De todos Todos Por isso que a gente reza Pai nosso Não é só Pai dos privilegiados Não é só Pai dos que estão Dos que são Sóbrios Mas de todos Isso é fundamental A gente parar E entender A gente vê o drama Quantas pessoas morreram Esperando um leito A gente pode dizer Que era a hora Dessa pessoa Ou será que Essas pessoas Foram abandonadas Então Veja A Bíblia Não é um livro Do passado A Bíblia É um livro Que ilumina O nosso presente Que faz dissipar As trevas Para trilharmos O caminho da justiça O livro do Deuteronômio Essa segunda lei Quer nos recordar A primeira De que Deus é amor E inclui Todos O texto ainda Continua Dizendo Uma frase Muito bonita Sobre a questão Do temor Desse modo Ele não se Colocará Orgulhosamente Acima dos seus irmãos O rei E não desvierá Desses mandamentos Nem para a direita Nem para a esquerda Só assim Ele vai prolongar Os dias Do reinado Seu E de seus filhos Em Israel Então É um pedido Para que o povo Volte A aliança Volte Aos atos De Deus E Deus Hoje está te fazendo Esse convite Para você voltar Nos atos No caminho De Deus Se nós lidamos Mal com o poder Vamos fazer um exame De consciência A palavra de Deus Nos provoca Uma conversão Uma mudança De vida Aquilo que os gregos Chamavam de Metanoia Mudança de direção Eu estou indo Com o caminho Mas eu caio em si E vejo Não, esse caminho Não é Não está me edificando Não está edificando Os meus Como você Pai Chefe de família Como você lida Com o seu poder Você mãe Na sua empresa No seu trabalho Você filho Sim Com seus afazeres Na escola Com seus brinquedos Com tudo que você tem Você adolescente Como é que você lida Com o poder Será que isso Cresce os olhos A gente esquece Nós vivemos Numa sociedade Que busca Sempre o ter E a Bíblia Nos ensina Que primeiro Que o ter É o ser A felicidade Você já para Para pensar Que as coisas Mais impressionantes Do mundo São de graça As melhores coisas Do mundo Um abraço Nesse tempo De pandemia Que a gente não pode abraçar Um abraço Em quem nós amamos Num avô Num pai Numa mãe Que preço tem Que preço tem Um beijo Em quem você ama Você que é casado Você que está namorando Um beijo Ou uma pessoa Que você ama Sem ser namorado Quanto custa? Uma comida de mãe Aquele cheirinho De comida de mãe Um cafuné Quanto custa? Olha que interessante As coisas mais Fascinantes da vida São de graça E é interessante Que no português A palavra de graça Também é uma palavra Bíblica Graça Aquilo que vem de Deus Aquilo que é dom É um presente Não é mérito Deus dá a todos Os seus filhos Então nós Temos que Na nossa vida Lidar bem com o poder O livro nos exorta Sobre a ganância A ganância Será que ela às vezes Toma conta Do nosso coração? Por isso A palavra de Deus O livro do Deuteronômio Vai nos chamar A esse grande templo Qual é o grande templo Que o livro do Deuteronômio Quer falar? Somos nós O templo vivo de Deus Como Jesus No Novo Testamento Vai falar Como é que você tem Cuidado desse templo? Vivo O Espírito Santo Habita dentro de você Que você possa Ser fiel a essa lei Que exige renúncia Sim Para que você não possa Se desviar Nem para a direita Nem para a esquerda Mas ser fiel E a palavra de Deus Nos dá uma promessa Dizendo que assim Vai prolongar os dias Do reinado seu E de seus filhos No meio de Israel Que essa palavra Possa nos iluminar E também nós Temos que assumir O nosso compromisso De batizados De profetas Não aquele que adivinha o futuro Mas aquele que anuncia a verdade Que nós possamos ter a coragem De denunciar Os crimes Dos governantes Que provocam crise E o sofrimento do povo E eu não estou falando De questão partidária Aqui Mas estou falando De compromisso Com a vida Para terminar Uma frase Do Novo Testamento Mas que resume também Todo o livro Do Deuteronômio João 10, 10 Jesus diz Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Em totalidade Deus não quer Que alguns tenham muito E outros tenham pouco Deus quer Um sonho Com uma equidade Com uma justiça Vamos trilhar Esse caminho juntos E que Deus sempre nos ilumine Amém Música 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 Nesta quinta reflexão E eu convido você A pegar aí A sua Bíblia Deuteronômio 13 Os versículos Dos 7 ao 12 Aqui falam A questão da idolatria E tem uma lei Até um pouco forte Quando a gente lê Na primeira vez Dá logo um impacto Pela força Que é narrada aqui E é um texto Que pode até Nos levar A uma reflexão Trazendo Para o nosso presente A palavra de Deus É sempre atual Então É sempre possível Essa atualização Essa ligação Com o presente Essa ponte Com o presente Como o professor Renan Diz sempre Que a página Da Bíblia Esteja sempre Em consonância Com a página Da minha vida Com a página Da nossa realidade Então a gente Pode refletir Sobre a intolerância Religiosa A lei Prescrita aqui No capítulo 13 Fala sobre A questão da Idolatria Diz o seguinte Se seu irmão Filho de seu pai Ou de sua mãe Ou seu filho Sua filha Ou esposa Que repousa Em seus braços Ou o amigo Íntimo Quiser seduzir você Secretamente Convidando Vamos servir Outros deuses? Deuses que nem você Nem seus antepassados Conheceram Deuses de povos Vizinhos Próximos Ou distantes De você De uma Extremidade Da terra Ou de outra Não faça caso Nem dê Ouvidos Não tenha Piedade Dele Não use De compaixão Nem esconda O erro dele Pelo contrário Você deverá Matá-lo E para matá-lo Sua mão Será a primeira Em seguida A mão De todo O povo Apedrejo Até que morra Pois tentou Afastar você De Javé Seu Deus Que o tirou Do Egito Da casa Da escravidão E todo O Israel Ficará com medo E nunca mais Se fará Em seu meio Uma ação Má Como essa Então olha só Aqui A força Desse texto Dessa lei Mas a gente É claro que a gente Precisa entendê-la Dentro de um contexto Olhando para esta lei Se a gente Não conhece O contexto histórico Fala Mas isso aqui É um absurdo Onde já se viu Escrever isso daqui Falar que é a palavra De Deus Mas Trata-se de uma lei Mais teórica Do que prática Porque na prática Não se tem relatos De que isso Tem acontecido E aí Nós E aí nós Podemos Tentar entender A realidade Do povo Porque é um grande Erro nosso Queremos Interpretar Uma realidade Passada Com a cabeça De hoje Por isso que é importante Nos colocarmos No contexto E eu Naquele contexto O que eu faria? De que lado Eu estaria? Essa reflexão Cabe sempre De que lado Eu estaria? Então como eu disse Essa era uma lei Mais teórica Do que prática A lei Marca sempre O limite Como assim? Por exemplo Se a lei fala Não matar Você não matou Alguém Você é um perfeito Compridor da lei Entre O não matar E o dar a vida Pelo outro Existe aí Um abismo enorme Nós somos chamados A dar a vida Não ficar simplesmente Na lei Mas aqui também Mostra esse grande medo Do povo De perder a sua identidade Essa insegurança Por isso que eu acredito Que a intolerância religiosa É uma grande insegurança De quem pratica Uma grande insegurança Porque a religião Ela deve nos abrir A religião Ela deve nos conectar Nos expandir Transcender E quando eu transcendo Como Deus É transcendente Eu não me fecho Eu acolho Eu expando A minha visão A nossa religião Ela deve ser sempre Libertadora Não deve ser Uma religião Que me aprisiona E me fecha É claro que A minha religião Tem sentido Para mim Para a minha vida Ela me ajuda A crescer Me ajuda A ser melhor No amor Ao próximo No amor Para comigo mesmo No meu autocuidado Mas ela não deve Me fechar Para as outras De modo que eu Seja um intolerante Religioso Ou ataque Diretamente As manifestações Religiosas De outros movimentos Então que fique Essa reflexão Para nós Como nós Vivemos A nossa religião E como nós Pensamos No próximo Que tem outra Opção religiosa É claro que Por trás Desta lei Está uma grande Insegurança Um grande medo Desse povo Se dispersar Realmente E ao dispersar Perder a identidade E ao perder a identidade Caia Numa escravidão Novamente Agora o que não pode É se tornar escravo De um fechamento Religioso Por trás Dessa lei Está sim Um grande medo De perda de identidade E ao perder a identidade Seja novamente escravo Foi um povo Que se libertou Criou uma identidade Como povo A partir de uma relação Com Deus E uma religião É um povo Que no início De sua trajetória Tinha outros deuses Mas foi criando Essa identidade Monoteísta E essa experiência Com Javé O Deus salvador Aquele que é É um Deus Que é presente Os textos Que nós refletimos Nesses vários blocos Eles nos levam A um encontro Com Deus Que é presente É aquele que é Não é aquele que foi Ou aquele que será Aquele que é É o Deus Que está No presente E por mais Que esse presente Seja de opressão E era o grande Questionamento Do povo O que está Me oprimindo A lei é justamente Para proteger Desta opressão Para não esquecer De que Deus Está presente Mesmo Nas Dificuldades Deus está ali Fazer essa experiência Do Deus E nós Estamos Passando por um tempo De provação Um tempo De dificuldade E às vezes Vem muito forte Essa pergunta Onde está Deus Nessa pandemia Deus está conosco Deus está Caminhando conosco E A partir desse Encontro com Deus Que houve o clamor Do seu povo E o liberta Aquele que estende A mão Nós também somos Chamados A estendermos A nossa mão Ao nosso próximo E necessitado Olhando sempre Para a realidade Que nós estamos Enfrentando Porque A nossa vida É esse grande Caminho de libertação E aí Nós podemos Refletir Qual é O êxodo Que nós estamos Fazendo hoje Então como Encerramento Deste grande Momento Bíblico Dessa reflexão Depois Você está convidado Convidada A continuar Essa leitura A refletir Agora que Já foi contextualizado Nós deixaremos O subsídio Aqui na descrição Do vídeo Para quem quiser Fazer o download Realizar o encontro Em casa Com a família Aproveita Que estamos No início Do mês De setembro Esse mês Para a gente Reforçar Essa nossa Proximidade Com a Bíblia Então vamos Pedir a Deus Que é Este pai Amoroso Misericordioso Eu gosto Eu gosto Eu gosto de falar Que Deus É todo Poderoso No amor Deus é todo Poderoso No amor É um Deus Que se fez Próximo É um Deus Que quer habitar Conosco Quer habitar Em nossa casa Tem um lugar Para ele aí Convide-o Deus Vem morar Comigo Tem um lugar Para você Na minha casa Deus Esse Deus Que estende a mão É um Deus Que quer morar Conosco Caminhar Conosco Então vamos Agradecer Com muito carinho E agradeço Aqui também A todos Que participaram Deste momento A todos Que ajudaram Na realização Deste momento E que cresçamos Cada vez Na fé Na esperança E na caridade Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Um grande abraço E um muito obrigado A você Que participou Conosco Desse nosso evento Noite Bíblica 2020 Gratidão 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 Gratidão